Bem, Brasil! Muito bem, nossos estados, Pará, Belém, Maranhão, São Ulisses, Piauí, Teresina, Ceará, Fortaleza, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, São Paulo, São Paulo, Paraná, Curitiba, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E nós estamos aqui sintonizados no melhor da cidade, levando floresta ao mundo. Carne na albeira da penha hoje, na enquete massiva, no Ibope Total. Estou aqui com nosso vice-prefeito de carne na albeira da penha, doutor Neto, da coligação com Elisinho, e Deus vai estar aqui bradando nessa noite, e essa live vai ser impactante. A palavra e o programa de frente com a verdade. Eu quero invitar os irmãos também que estão lejos, todos, que nós o amamos muito, e a queda com nós até o final, que muitas coisas vêm a falar para você também praticar as coisas politizando a seu povo. E nós estamos aqui para você quedar com nós, mirando bem, fazer as coisas porque o cambio chegou. Estamos aí saindo de uma pandemia e nós precisamos que você quede com nós, mirando bem e fazendo as coisas boas para seu povo. Muito bem, povo brasileiro, e a nossa cidade floresta, e um abraço grande para a carne na albeira da penha, um abraço lá para o Elisinho, que também está assistindo, e toda a sua massiva coligação. Povo de Deus, estou aqui com um homem de uma formação acadêmica, de uma intelectualidade, não estou falando aqui com o Zé Minhoca, não, estou falando com uma pessoa que tem canudo na mão, e tem café no bule. Doutor Neto, dessa coligação que veio aí para mostrar a diferença, e estão buscando um levante sobre carne na albeira da penha. Doutor Neto, boa noite, seja bem-vindo, se apresente para esse povo lindo, maravilhoso que está nos vendo já. Boa noite, pastor Adair, eu quero cumprimentar todos os telespectadores da TV Floresta, e dizer que estamos aqui para conversar, bater um papo com o pastor, e talvez com as indagações do pastor, a gente mostre alguns pontos positivos, o pensamento nosso é mostrar o que for mais claro possível, e até fazer um juramento, direi aqui só a verdade, só a verdade. Só a verdade e nada mais que a verdade, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Doutor, é um prazer muito grande te conhecer e receber você aqui, e saber que você veio, porque a gente fala com as pessoas, e as pessoas ficam assim, opaca, parece que querem se esconder da verdade. E você já tem uma história, né? Dois mandatos de prefeito em Carnaubeira da Penha, e eu achei lindo que você está me falando que tem uma formação médica, que Carnaubeira da Penha será o berço da medicina, que tem muitos alunos, mais de 100 alunos, isso? Lá em Carnaubeira da Penha, está entendendo o povo? Por isso que a razão é maravilhosa. E eu estou aqui já iniciando, sem perca de tempo, vamos falar a respeito dessa coligação. Fala de Elisinho e você nessa jornada. O que levou vocês dois a unir-se nessa batalha e levantar essa bandeira? Pastor, nós administramos Carnaubeira, de 2003 a 2016. Eu tinha duas linhas de pensamento. Uma linha de pensamento era administrar meu lugar para eu ver o lugar desenvolver, crescer. A outra linha de administrar também seria a de fazer o populismo e alimentar a pobreza, alimentar a miséria. Então, essa linha é a que eu não queria, a que eu não quis. Quando eu cheguei para administrar Carnaubeira pela segunda vez, eu comentei com minha mulher. Eu disse, olha, eu não posso vir para a prefeitura e ficar esperando que entre um recurso para eu distribuir com a pobreza. Eu estou alimentando a miséria do povo. Eu optei por a linha de querer desenvolver o município. Foi essa linha que eu conduzi o meu município, levando o melhor para o meu lugar, alcançando o patamar máximo da administração, que Carnaubeira foi referenciada no Estado. E essa opção de querer fazer o melhor para Carnaubeira da Penha é o que me trouxe a perder as eleições, porque eu não alimentei a pobreza. Eu tive que fazer a melhor saúde, eu tive que fazer a melhor educação. Eu fiz a maior frota da história, 35 veículos novos. A minha educação, ela foi a primeira de Itaparica. Pegamos em último lugar, conseguimos deixar em primeiro lugar. Ela já retornou agora novamente. Então eu achei minhas praças belas, barragens de infraestrutura, poços artesianos, as estradas pavimentadas, eu achei que seria essa linha de administrar. E de ser limpo, porque eu não queria que o oficial de justiça batesse em minha porta cobrando alguma coisa. Eu queria sair da prefeitura com a cabeça levantada como sair, e não ficar devendo nada a ninguém, como minhas quatro contas foram aprovadas em dois anos apenas. eu estava com minhas quatro contas aprovadas. Então essa linha que eu estou falando com o senhor, foi a linha que eu optei. A linha de alimentar a miséria, distribuir salário, dividir salário para funcionários, não é aquela que eu quero. Minha formação cultural não me leva a fazer uma administração dessa, até que alguém comenta e dizem que eu sou prefeito de capital, prefeito de cidade grande. É porque eu acho que eu não devo fazer esse tipo de política, de estar alimentando a miséria, pastor. Muito bem. Muito bem. É uma verdade. Eu vou te fazer uma pergunta a respeito, depois nós vamos entrar nos enquetes principais. o que não te agradou na gestão agora do atual prefeito, doutor Manuel, e o que te levou você a pleitear para esse direito de volta à prefeitura, ainda como vice, porque você aceitou. É um desafio. De cabeça passou ali para, junto com o Elisinho, bater uma pesada. A humildade de você saber que precisa de certas coisas. Mesmo você tendo uma formação, o Elisinho também tem uma formação, mas nós precisamos saber, o povo de Carnaubeira hoje está sintonizado. E aqui não tem partidarismo, não. Aqui é teto a teto, que vai ouvir, vai ouvir, e nós vamos falar. Por quê? A verdade é que o povo precisa saber. O que não te agradou e o que você está levando a essa situação. Pastor, eu falei em duas linhas políticas. Com certeza. A linha que eu corri o risco e perdi as eleições para fazê-la, e a linha de que o doutor Manuel hoje ele conduz. Quer dizer, os mandatos dele todos foram conduzidos dessa forma. Veja só, quando nós entramos na prefeitura, em 2013, a prefeitura de Carnaubeira da Penha não tinha uma certidão limpa. Pastor, são 12 certidões no município, para que você tenha seu município limpo, e você possa trazer projetos. É como se fosse o CPF de um cidadão. Se o seu CPF não for limpo, você não faz empréstimo, você não faz um concurso, você não faz mais. Com certeza. Então, na prefeitura, são 12 certidões. Quando nós chegamos em 2013, em janeiro, a prefeitura estava com a energia cortada da prefeitura. A primeira coisa que nós fizemos foi negociar o pagamento de quase 600 reais para pagar a energia da prefeitura, que estava cortada. Tudo bem, nós entramos na prefeitura, fomos mandar religar, pagar e tudo, e limpar as certidões, porque senão eu não podia trazer projeto nenhum, já que eu era um sonhador de querer a linha, de fazer uma cidade bonita, um município sem pobreza, eu tinha que correr atrás de projetos. Então, foi essa linha que eu fiz. Quando nós fomos ver, a primeira certidão era do pré-cap, do aposentado, do INSS. Tinha um débito de 1 milhão e 600 mil reais em Carnobeira da Penha. No primeiro dia, a presidente Dilma deu incentivo aos prefeitos que quem resolvesse o problema de previdência própria do seu município teria 2% de abatimento. Eu fui acertalhada no primeiro para o segundo dia e nós negociamos esse INSS. Então, parcelei o débito em parcelas de 13 mil reais e ainda repassava a contribuição de 17 mil reais. No município pequeno, nós chegamos a fazer um depósito, uma caixa de 7 milhões de reais para a previdência própria. Então, lá tinha, que eu deixei nos extratos finais, 7 milhões na previdência, no pré-cap, dos professores, dos aposentados da prefeitura. Imagina você se aposentar 25, 30 anos e você chega lá, o seu instituto de previdência própria não pode lhe pagar. Bom, resumindo, desses 7 milhões, hoje, tem extrato hoje que diz que só tem 5 milhões. Então, durante esses 4 milhões, não se arrecadou nem se repassou para a previdência. E os 2 milhões que foi gasto, acredito eu que foi pagando os inativos, mas a arrecadação que foi feita não entrou em caixa, se não é que parava a conta. Se ele não chegasse a 10 milhões de reais, mas pelo menos mantinha o patamar de 7 milhões, não cairia para 5 milhões. Então, esse fato, nós fomos fazendo, limpando todas as certidões, para correr atrás de projetos e mais projetos e tudo. Resumindo, foi uma alegria para mim quando eu consegui deixar a prefeitura de Carnoviro limpa. Limpa, sem débito nenhum. Então, com essas certidões limpas na mão, eu bati Petrolina, bati Recife, bati Brasília atrás de recursos. Eu vivi assim, destampado no meio do mundo, pedindo recursos que eu queria que melhorasse tudo dentro do meu município. E realmente, e nós fizemos. Nós leiloamos a frota velha todinha, que era obsoleta, não serviam. Então, vendi tudo o que tinha, mas eu comprei 35 veículos novos. 35. A frota de Carnoviro era zero bala. Quer dizer, 4 anos do meu tempo, com 4 agora, esses carros só estão com 8 anos. Então, esses carros estão novos. Agora, se não houver manutenção, esses carros devem estar na pedra, no cepo. Com certeza. Então, veja. Corremos atrás de tudo que é recurso. Só ônibus. Nós trouxemos 11 ônibus para dentro de Carnoviro. Nós trouxemos 3 ambulâncias de uma vez. Nós trouxemos 3 Fiat Uno. Trouxemos 3 motos. Nós trouxemos, conseguimos, 2 retoscavadeiras, caçambas, trator de esteira, patrol nova. Tudo. O município ficou preparado. Ficou com a estrutura montada de infraestrutura. Bom, corremos mais atrás de recurso. Agora mesmo, eu estava falando de uma obra inacabada que tem em Carnoviro, que chama Creche Pequeno Saulo. Eu consegui R$ 1.280.000,00 para essa creche. Mas acontece que, na minha gestão, eu só recebi recurso para executar 13%. O que acontece? Quando eu entreguei o município, eu entreguei 13% da obra realizada, mas eu deixei mais de R$ 20.000,00 em caixa. Então, era para se alimentar a obra. E, alimentando, recebia mais retorno, mais recurso para continuar a obra. A questão, pastor, é que não só é a Creche Pequeno Saulo, é a Quadra de Esporte na Barra do Silva, é o Posto de Saúde na Barra do Silva, é a UBS da Quixaba da Barra, é tantos projetos que eu fiz e não deram continuidade. Deixei, pastor, mais de R$ 700.000,00 nas contas da Prefeitura, inclusive do FPM, que era para que desse uma sequência. Então, deixei meus professores ganhando um 14º salário, deixei Carnalbeira da Penha em primeiro lugar na educação, nós recebemos o prêmio de primeiro lugar de Itaparipa na educação. Então, se perdeu essa conquista, eu não posso achar que esse governo foi bom. O governo que não valoriza o professor, que não valoriza seu funcionário, que defa e rachadinha de salários, então eu não posso. Eu não tenho nada contra a pessoa dele. Entendeu? Eu não tenho nada contra a pessoa. O problema é a administração. É a administração. Ele também deve ter seus problemas administrativos para dizer que eu não fiz isso ou aquilo. Agora, ele, como gestor do município, era para dar sequência, era para terminar as obras que eu deixei inacabadas e inaugurar. Não tinha problema que ele inaugurasse, era mérito. Com certeza, todo é mérito. Eles iam voltar agora. É o bom da cidade. É para a cidade, né, doutor? Eles iam voltar agora. Agora, com quatro anos e não tem uma obra concluída, só tem o posto do São Gonçalo que foi concluído. Bom, se você diz lá, rapaz, quantas obras você deixou inacabadas? Bom, deixei dezenas, porque eu corri atrás e trouxe. Mas era obrigação do gestor seguinte fazer o complemento, a continuação da obra e realizar e inaugurar. Agora, não pode Elisinho voltar agora, em janeiro, e não ter... E todas as obras que eu deixei estão lá do mesmo jeito, nada andou. Então, eu não posso dizer que essa gestão é boa, que essa administração não foi boa. A sua aceitação de vice tem um sentido de honra, de vontade de realizações, né? Que você volte e mostre para a Carnaubeira da Penha que tem um desejo dentro do teu coração de ver isso aí fluindo. e a gente está conversando e eu quero sentir o teu coração um pouquinho, porque quando você fala dessas coisas, as pessoas não sabem que é muito fácil nós juntarmos e fazer a pessoa entender que esse dinheiro, que essas divisórias que acontecem, é o dinheiro público. Que você é uma pessoa que é pago pelo poder público, que a cidade é banca ou vereador, que nós somos funcionário público, então. Então, seríamos assim que nós devemos reconhecer essa entrada. Eu vejo assim também nessa batalha sua aí, tem seis vereadores apoiando Lisinho, que é Lisinho, que é o... o prefeito, né, que está vindo junto contigo o vice-prefeito, que está batendo pesado, que ele quer as razões também que aconteçam, inclusive ele vai estar aqui no dia 27, Lisinho vai estar com o pastor, e eu queria saber essa... como você vê essa oposição que deu dentro da Câmara Municipal de Carnaubeira da Penha, né, a respeito de seis vereadores, se retirar do mandato do doutor Manoel. Porque você deve ter conversado com todos, porque todos devem e devem estariam ali, né, conversando a respeito disso, e do apoio massivo, então, ao Lisinho. Pastor, veja só, a maior humildade do político é ele aceitar quando as coisas não estão também tão boas para você. Por exemplo, quando eu saí de Carnaubeira da Penha, até eu sair, é um pouco chateado, porque o povo não entendeu a minha gestão. O povo não entendeu o que eu queria para o meu lugar, que era desenvolver. Eu queria construir, eu queria praças bonitas como tinha, eu queria ter resolvido a questão do saneamento, a questão da água, de tudo, e nesse ponto, e nesse ponto, eu achei até que eu não voltasse mais para a política de Carnaubeira da Penha. Até porque eu sou bem sucedido profissionalmente e bem realizado na formação da minha família, e eu não pensei que eu viesse mais um dia disputar as eleições em Carnaubeira da Penha. Mas, você, o senhor sabe, a terra natal é a terra natal, você pode morar em mil maravilhas, mas na hora que o chão, que você lembra do torrão, do chão, aquilo lhe rasga por dentro e lhe domina. E aí... E falar para a população que você é filho, a raiz é dali. Sou filho natural de Carnaubeira da Penha, sou das bases da política, da família de Carnaubeira da Penha, fomos quem emancipamos a Carnaubeira da Penha, a luta toda do nosso povo foi encabeçada por meu irmão Dr. João, e claro que muita gente ajudou, muita gente foi contra também, mais de 600 pessoas foram contra a emancipação de Carnaubeira da Penha. Então, veja, o que eu ia falando é que lá em Petrolândia é o meu lugar onde eu ganho o meu dinheiro. Em Carnaubeira eu não tinha a minha profissão. E lá em Petrolândia eu precisava, lá depois de ter administrado os quatro anos de Carnaubeira, eu estava em Petrolândia e começaram a perguntar se eu seria candidato a prefeito, se eu seria candidato a prefeito. E eu, claro, que não seria, porque duas vezes que eu entrei como prefeito em Carnaubeira, quer dizer, eu já não tinha nada, saí sem mais nada ainda. o que eu não almejava mais é disputar a eleição em Carnaubeira da Penha. Até disse para algumas pessoas que não tinham direito, que não queria, que não tinham interesse, não botassem meu nome. Mas você sabe, a vontade popular vai lhe cercando, vai lhe arrudeando, vai lhe cercando e vai trazendo para dentro da causa. E quando você menos espera, você está lá obrigado a ser candidato, obrigado a compor a chapa. meu irmão disse, rapaz, faz um esforço para a tua terra. Quantas vezes não me chamaram, eu fui sem condições, eu já estava fora de lá, eu fiz esforço para ser candidato em Carnaubeira porque o meu povo pediu. E por que você não pode fazer isso? Porque o Carnaubeira não pode fazer isso. Tá bom, vamos fazer. Eu serei o vice de Elisinho. Por que ser vice de Elisinho? Eu ser vice de Elisinho, eu encontrei nas propostas de Elisinho a seriedade que eu almejo. Eu encontrei na honestidade de Elisinho o que eu apliquei. Então eu acho que a sequência do governo que era para ter dado em prol do município, que foi pulado, deu um pulo de quatro anos, vai chegar a Elisinho agora com as condições e as possibilidades de aplicar uma política mais moderna, uma política mais de desenvolvimento, de mais crescimento. E nós fomos somando tudo isso, a personalidade da minha família, a personalidade da família deles e tal. Lembra da terra prometida de Josué? É aquilo. A gente viu que lá na frente a gente agasalhava o nosso povo, nós preparava a nossa turma, a gente teria uma terra melhor lá para desenvolver o nosso povo. Então, essa união foi construindo e desenvolvendo. A questão da Câmara de Vereador foi simplesmente uma vontade de mudança e uma intransigência governamental enorme que não dá liberdade do legislativo. Então, os vereadores vão se revoltando com a imposição de querer fazer uma coisa que não é certa, o vereador não aprova, mesmo assim ele atropela e faz e ali vai causando um desconforto no meio do legislativo. Os poderes têm que ser respeitados. Então, como o vereador não se sentiu respeitado, já são donas. Não, mas o carnal berense vai brigar. Nós vamos colocar, vamos falar com o Lizinho porque, se assunto eleito for, o direito, pelo menos, um royalties ali para a cidade de Carnaubera vai ser uma benção e com certeza. Falando de desenvolvimento na área urbana, território, veja bem, ali naquela região da Barra do Silva, o senhor sabe muito bem que era uma das coisas mais lindas que eu ouvi falar que era realmente uma coisa linda. Aquilo ali era um movimento massivo da massa humana e hoje está lá eu vejo aqueles barracão tudo desleixado, caído e eu vejo ali dona socorro mercado, não existe uma farmácia, não existe uma profundidade de uma loja de roupa, uma carência total para o povo e que poderia o pensamento de vocês, como vocês têm várias pessoas ali naquela região, o que você pensa na Barra do Silva ali para aquela região, Barrinha, Jatobá, ali aqui, Chaba da Barra, toda aquela região que precisa estar ali melhor as coisas, por exemplo, aquele ginásio de esporte que está lá feito a ECA da ECA da ECA Pastor, a grande saída da Barra do Silva é essa barragem que a gente sonha, veja só, eu falei de uma primeira usina de Caruá, beneficiamento de Caruá em Caruá, Caruá, mas tinha uma também na Barra do Silva, o pai de João Paulo e aquelas casas ali tudo eram habitadas por os operários da usina. Com o beneficiamento do sintético, o nativo, o artesanal, que era o Caruá, perdeu valor, perdeu produtividade, então, desempregou aquele povo todo. Quando eu fui prefeito pela primeira vez, eu desenvolvi um projeto urbanístico de recuperação habitacional. Como foi? Eu fiz calçadas, fiz parapeitos, pintei as casas da Barra do Silva, isso em 94. Em 94, eu fiz todas as calçadas, parapeitos, reboco, cimento dentro de casa, eu recuperei aquelas casas quase todas, mas de lá para cá tem 20 anos, né, pastor? Tem mais de 20 anos. Ali, então, era um sonho, porque minhas raízes são dali, da Barra do Silva, quando lá era a feira importante, maior do que Carnobeira da Penha, o pessoal de Carnobeira da Penha saía para dar feira dia domingo lá. Era Elis Soares, era Demias, era Simão Basto, o cartório eleitoral era lá na Barra do Silva, mas o povo de Carnobeira foi mais ativo em desenvolver a localidade, a Carnobeira, o distrito, né? Começou por aquela igrejinha, mesmo com a usina já falida, já deteriorada e em ruínas. eles começaram a levantar a igrejinha do Coraxão de Jesus, feito por meu avô, Joaquim Cândio, e de lá, naquela direção, mais na frente, ele fez uma palhoça que onde comercializava os comerciantes, vendiam e compravam e tudo, ao lado, ele fez um mercado, um mercadozinho chamado de Hotelzinho, que é onde tinha vários bosques, que vendiam brebotos, comidas, essas coisas, mais na frente, Simão Bastos fez a casa, Louro Cândio fez a casa, Manel Cixabeira fez a casa dele, Seu Elis Soares fez, Manel de Siné fez, então, abriu-se uma avenida enorme, uma avenida enorme, então, começou a o povo sentir que Carnobeira da Penha tinha mais progresso do que a Barra do Silva, e se gerou a feira de Carnobeira da Penha dia de segunda, e Carnobeira da Penha vem se alavancando com essa demora toda, e hoje é uma cidade emancipada. Volto um pouquinho atrás a um assunto que o senhor não tem conhecimento, mas Carnobeira da Penha é cidade hoje graças a um cidadão da Barra do Silva, é o Coronel Cazé Gonçalves dos Santos, é minha origem, ele foi prefeito de Floresta há 10 anos, e ele, sabiamente, ele já criou o distrito de Carnobeira da Penha, incluindo a Serra do Orapuá, Barra do Silva, Carnobeira, e Olho da Água do Padre. Se esse homem não tivesse essa visão naquele tempo, nós não éramos cidade hoje, que nós não tínhamos área territorial, não tínhamos emancipado. Não tínhamos emancipado. Meu Deus, coisa tremenda, né? A história, quando você traz a raiz, gera-se dentro de você mesmo uma necessidade, né, de buscar coisas melhores. Então, a visão para a Barra do Silva, que eu vejo ali, é um troncal. Ali vem Belém, ali chega todo mundo ali naquela regiãozinha, e é lindo, que o povo não tem para onde correr ali. Ali precisa de uma área de diversão, né, uns bons lugares, um bom restaurante, não existe. Não existe. Ali tem um campo de futebol que pode melhorar, eu passo ali, eu vejo um monte, tem gente que sai lá da Barrinha, lá da Quixaba, e vão jogar a bola ali, porque não tem uma área de lazer. Por que que não investe nisso? Doutor, tem coisas que machucam demais. Pastor, eu consegui o recurso para fazer aquela quadra coberta. Nós adiantamos o máximo que nós pudemos para entregar aquilo realizado. Mas, se fim da minha gestão, o convênio é do município, o convênio não é particular do doutor Neto. O que é que merece o gestor, sucessor? É ele continuar o recurso, é correr atrás do recurso, é atrair do recurso, é botar a obra para frente. Agora, se não for em Brasília, não traz não. Se não for em Brasília, não traz não. Não adianta, não adianta a gente querer culpar que as obras inacabadas por minhas conquistas não estão sendo realizadas hoje, ou que eu não inaugurei, não foi por incompetência minha, que eu soube trazer, eu soube ir atrás delas. Soube buscar. Eu soube buscar e andei com elas até onde eu pude. agora, depois que eu saio da prefeitura, não é obrigação mais minha, não é obrigação é de quem passou já quatro anos aí e não conseguiu implantar a continuidade da obra. Lamentavelmente, Carnaveira da Penha, vamos retomar agora a construção de todas as obras que eu deixei e não deram continuidade. Voltando à Barra do Silva, pastor, aquela escola de doze salas que nós construímos ali, eu tinha um sonho de colocar água encanada naquelas casas. Eu já pedi ao construtor que ampliasse a caixa d'água da escola porque ela serviria também para encanar água nas casas. Meu Deus. Então, já é todo um monte de sonhos que a gente tem e não conseguiu aplicar porque o tempo é curto. Quatro anos, você pensa que quatro anos é longo? Não é. É para muitas coisas. Agora, para você criar um projeto, correr atrás, passar pela Câmara, ser aprovado, você ir bater de porta em porta, levar 15 chás de cadeira lá esperando, não é fácil, é muito complicado. Com certeza. Complicado. Agora, depois que o convênio está feito, o convênio está realizado, é só dar uma continuidade, dar uma sequência, alimentar para vir mais recursos e continuar aí e terminar. O Elisinho falou para mim que ele é chato, ele vai correr atrás. Ele disse assim, ó pastor, eu sou insistente, sou pequenininho, mas eu corro. Eu vou lá buscar. E a gente está vendo essa disputa aí muito grande. Ambiente, esse ambiente, saneamento, água, dá condições, carro pipa, passou, necessidade, 270 reais para ter uma água. O carro pipa, pastor... Eu já coloquei até o nome da abertura do programa. Quando rompe o barulho do carro pipa... Eu gosto dessa música também porque ela fala da sinceridade... Da honestidade. Da honestidade. Então, o carro pipa é um alimento, é um alimento à pobreza. Entendeu? É alimentar a pobreza. Se o... Vamos abrir poço. Se o governo federal, o investimento que ele faz com o carro pipa, se ele perfurar poços e dividir e instalar nas comunidades, e se ele fazer... Se ele fizesse barragem de grande porte, estava resolvida a questão da seca no semiárido. Com certeza. Mas ele não faz. Então, essa é uma questão federal. Ela não é... Não é o... O municipal que faz o carro pipa, que financia... Mas a questão da água, que o senhor tocou aí, nesse ponto, falo de uma coisa boa. Falo de uma coisa boa. Quem mais correu atrás de Fernando Bezerra e de Eduardo Campos foi esse cava que está aqui. Era em Recife, era em Petrolina, era em Brasília, em todo lugar do lado deles, cobrando. Quando a água bateu, vamos fazer a adutora do Pajéu. Eu estava na cola. Quando a adutora chegou antes de Nazaré, eu estava dizendo que Carnalbeira não vai sair, não. O senador olhou para mim e disse que vai sair, né? Tenha calma. O governador olhou e disse que Carnalbeira vai ser uma prioridade. está lá, levamos o projeto para Carnalbeira. Faz quatro anos que essa água está ali na entrada da rua, pastor. Eu deixei o convênio da Compesa no birô do presidente para ser assinado. Eu doei quatro terrenos na área mais alta da cidade, ali perto da igreja, para que construísse a área da Compesa. Pastor, lamentavelmente, quatro anos está lá o sistema do mesmo jeito. Não entrou uma gota d'água. Como é que se pode? Não pode, pastor. Pode falar de água. O nosso saneamento, ele é obsoleto. Ele é um saneamento pequeno, estreito. O pessoal joga tudo que não deve dentro. É os esgotos lá a céu aberto. É meio ambiente complicado. Isso é uma história meio complicada. É preciso que a gente retome a irréia do município e administre Carnalbeira o máximo possível para ver se a gente melhora, retoma essas obras que estão aí sem poder caminhar, sem poder andar. Tem muitos assuntos. Tem muitos assuntos, por exemplo, que nós poderíamos discutir. Mas isso é um assunto que eu vou debater com elezinho. Saúde, hospital, nós vamos bater muita coisa ainda. Eu estou esperando dia 27 para nós bater de frente. doutor, eu amei a sua... Quer falar de hospital? Com certeza. Quando eu peguei a unidade mista a Gimiro Torres, ela era unidade mista. Eu deixei hospital de pequeno Porto e Louro Cândido. Ele hoje é hospital. Antes, ele era unidade mista. E fiz uma reforma grande nele também. Eu quero te fazer uma pergunta para você, como o presidente prefeito, já que foi, e agora como está saindo como vice, porque precisa, você disse que quer buscar a retomada do caminho para a Carnalbeira e você, a tua humildade faz você aceitar o vice. Bom, me fala um pouco dessa ligação de Carnalbeira e Floresta. Por que que essa nhaca não sai para melhorar essa coisa aqui? É o governo federal? Tudo bem. Mas por que que não é uma batalha? Porque nós temos deputados regionais aqui, meu Deus. Doutor, fala um pouquinho sobre isso aí, doutor. Quem mais sabe desse assunto sou eu, pastor. Então, manda aí. Eu corri muito atrás de... Vem comigo. Eu corri muito atrás de Paulo Câmara para essa estrada sair. Mas eu aperreiei tanto Paulo Câmara que já estava enjoado, ele não podia me ver. Quando ele me via, ele dizia, a porra da tua estrada vai sair, Neto. Eu sei que aperreiei tanto, eles vão em Brasília, vejam com a bancada federal de Pernambuco, vê se eles botam a emenda deles para essa estrada. Fui lá, falei com todos os deputados federais, eu disse da necessidade, da interligação de estados que essa estrada leva, do isolamento que o nosso município tem e eles concordaram. Eu sei que, resumindo, nós fomos em um encontro de prefeitos em Afogados e de Engazeira e quando o governador desceu daquela van, a primeira cara que ele viu foi a minha. Aí disse, tua estrada vai sair, Neto. E é uma coisa tremenda, hein? Eu digo, governador, aí nós isolamos um pouco assim, já mais tarde, o governador baseado em que o senhor disse que a estrada vai sair? Aí ele disse, eu arrumei 10 milhões. Mas, no ano anterior, eu já tinha dito a ele, governador, se o senhor arrumar recurso o ano que entra, como é que o senhor, sem colocar no orçamento do Estado, como é que esse dinheiro vai valer? Ele não vai valer, ele não vai ter sentido nenhum porque ele não está adotado. Com certeza. Então, ele colocou no orçamento do Estado 10 milhões. Quando foi no ano seguinte, ele conseguiu os 10 milhões. Aí disse, olha Neto, arrumamos os 10 milhões. Eu digo, então vamos dar partida. Não tem problema, vamos botar os 10 milhões em jogo, vamos fazer 10 milhões de pista. E ele veio para a Carnaubeira e deu a ordem de serviço e a obra começou. No ano seguinte, eu no pé dele, futucando, porque eu não queria que a obra parasse. Futucando. Aí ele liberou mais 17 milhões. 17 milhões. e eu correndo atrás de secretário, secretário de transporte sem querer. Eu ia no governador, o secretário não quer a obra não, governador. Ele disse, quem manda sou eu, vou mostrar a ele que eu faço a estrada de Carnaubeira da Penha. E eu no DNR, e eu na SAM, empresa, para eu ver qual foi o problema, qual era o prejuízo dele, se tinha condições de reativar as condições dela voltar, a licitação, se tinha condições de reativar a licitação, eu corria feito doido atrás dessa estrada. Resumindo, resumindo, investi 27 milhões nessa estrada. Quando eu saí da prefeitura, acabou o brigador, o pidão, acabou aquele caba que corria atrás da estrada, pastor. É quatro anos que a estrada está no mesmo lugar de novo. É tristeza. É tristeza. Então fazer o quê? O que que a Elisinho tem que fazer? A Elisinho tem que fazer que ele fez um mercado, um mercadozinho chamado de hotelzinho, que é onde tinha vários bosques que vendiam brebotos, comidas, essas coisas. Mas na frente, Simão Basti fez a casa, Loro Cândido fez a casa, Manel Cixabeira fez a casa dele, Seu Elis Soares fez, Manel de Siné fez, então abriu-se uma avenida enorme, um avenida enorme. Então começou a, o povo sentir que Carnalbeira da Penha tinha mais progresso do que a Barra do Silva e se gerou a feira de Carnalbeira da Penha dia de segunda e Carnalbeira da Penha vem se alavancando com essa demora toda e hoje é uma cidade emancipada. Volto um pouquinho atrás a um assunto que o senhor não tem conhecimento, mas Carnalbeira da Penha é cidade hoje graças a um cidadão da Barra do Silva, é o Coronel Cazé Gonçalves dos Santos. É minha origem, ele foi prefeito de Floresta dez anos e ele sabiamente ele já criou o distrito de Carnalbeira da Penha incluindo a Serra do Arapuá, Barra do Silva, Carnalbeira e Olho da Água do Padre. Se esse homem não tivesse essa visão naquele tempo, nós não éramos cidade hoje que nós não tínhamos área territorial, não tínhamos emancipado. não tínhamos emancipado. Meu Deus, coisa tremenda, né? A história é quando você traz a raiz gera-se dentro de você mesmo uma necessidade de buscar coisas melhores. Então, a visão para a Barra do Silva que eu vejo ali é um troncal. Ali vem de Belém, ali chega todo mundo ali naquela regiãozinha e é lindo que o povo não tem para onde correr ali. Ali precisa de uma área de diversão, uns bons lugares, um bom restaurante, não existe. Não existe. Ali tem um campo de futebol que pode melhorar, eu passo ali, eu vejo um monte, tem gente que sai lá da Barrinha, lá da Queixaba e vão jogar bola ali porque não tem uma área de lazer. Por que que não investe nisso? Doutor, tem coisas que machuca demais. Pastor, eu consegui o recurso para fazer aquela quadra coberta. Nós adiantamos o máximo que nós pudemos para entregar aquilo realizado. Mas se fim da minha gestão, o convênio é do município, o convênio não é particular do doutor Neto. O que é que merece o gestor sucessor? É ele continuar o recurso, é correr atrás do recurso, é ir atrás do recurso, é botar a obra para frente. Agora, se não for em Brasília, não traz não. Se não for em Brasília, não traz não. Não adianta, não adianta a gente querer culpar que as obras inacabadas por minhas conquistas, não estão sendo realizadas hoje, ou que eu não inaugurei, não foi por incompetência minha, que eu soube trazer, eu soube ir atrás delas. Soube buscar. Eu soube buscar e andei com elas até onde eu pude. Agora, depois que eu saio da prefeitura, não é obrigação mais minha, não é obrigação de quem passou já quatro anos e não conseguiu implantar a continuidade da obra. Lamentavelmente, Carnaveira da Penha, vamos retomar agora a construção de todas as obras que eu deixei e não deram continuidade. Voltando à Barra do Silva, pastor, aquela escola de doze salas que nós construímos ali, eu tinha um sonho de colocar água encanada naquelas casas. Eu já pedia ao construtor que ampliasse a caixa d'água da escola porque ela serviria também para encanar água nas casas. Meu Deus. Então, já é todo um monte de sonhos que a gente tem e não conseguiu aplicar porque o tempo é curto. Quatro anos, você pensa que quatro anos é longo? Não é. É para muitas coisas. Agora, para você criar um projeto, correr atrás, passar pela câmara, ser aprovado, você ir bater de porta em porta, levar 15 chás de cadeira lá esperando, não é fácil, é muito complicado. Com certeza. É muito complicado. Agora, depois que o convênio está feito, o convênio está realizado, é só dar uma continuidade, dar uma sequência, alimentar para vir mais recursos e continuar aí e terminar. O Elisinho falou para mim que ele é chato, ele vai correr atrás. Ele disse assim, pastor, eu sou insistente, eu sou pequenininho, mas eu corro, eu vou lá buscar. E a gente está vendo essa disputa aí muito grande. Ambiente, esse ambiente, saneamento, água, dá condições, carro-pipa passou necessidade de 270 reais para ter uma água. O carro-pipa, pastor... Eu já coloquei até o nome da abertura do programa. Quando rompe o barulho do carro-pipa... Eu gosto dessa música também porque ela fala da sinceridade... Da honestidade. Da honestidade. Então, o carro-pipa é um alimento, é um alimento à pobreza. Entendeu? é alimentar a pobreza. Se o... Vamos abrir poço. Se o governo federal, o investimento que ele faz com o carro-pipa, se ele perfurar poços e dividir, e instalar nas comunidades, e se ele fazer... Se ele fizesse barragem de grande porte, estava resolvida a questão da seca no semiárido. Com certeza. Mas ele não faz. Então, essa é uma questão federal. Ela não é... Não é o... O municipal que faz o carro-pipa, que financia o carro-pipa. Apenas fiscaliza. Mas a questão da água, que o senhor tocou aí nesse ponto, fala de uma coisa boa. Fala de uma coisa boa. Quem mais correu atrás de Fernando Bezerra e de Eduardo Campos foi esse cara que está aqui. Era em Recife, era em Petrolina, era em Brasília, em todo lugar, do lado deles, cobrando. Quando a água bateu, vamos fazer a adutora do Pajéu, eu estava na cola. Quando a adutora chegou antes de Nazaré, eu estava dizendo que Carnalbeira não vai sair, não. O senador olhou para mim e disse que vai sair, né? Tenha calma. O governador olhou e disse que Carnalbeira vai ser uma prioridade. Está lá. Levamos o projeto para Carnalbeira. Faz quatro anos que essa água está ali na entrada da rua, pastor. Eu deixei o convênio da Compesa no birô do presidente para ser assinado. Eu doei quatro terrenos na área mais alta da cidade, ali perto da igreja, para que construísse a área da Compesa. Pastor, lamentavelmente, quatro anos está lá o sistema do mesmo jeito. Não entrou uma gota d'água. Como é que se pode? Não pode, pastor. Pode falar de água. O nosso saneamento é obsoleto. Ele é um saneamento pequeno, estreito. O pessoal joga tudo que não deve dentro. É os esgotos lá a céu aberto. É meio ambiente complicado. Isso é uma história meio complicada. É preciso que a gente retome a irréia do município e administre Carnalbeira o máximo possível para ver se a gente melhora, retoma essas obras que estão aí sem poder caminhar, sem poder andar. Tem muitos assuntos. Tem muitos assuntos, por exemplo, que nós poderíamos discutir. Mas isso é um assunto que eu vou debater com o Elizinho. Saúde, hospital, nós vamos bater muita coisa ainda. Eu estou esperando dia 27 para nós batermos de frente. Doutor, eu amei a sua... Quer falar de hospital? Com certeza. Quando eu peguei a unidade mista Gimiro Torres, ela era unidade mista. Eu deixei como HPP, Hospital de Pequeno Porto e Louro Cândido. Ele hoje é o hospital. Antes, ele era unidade mista. E fiz uma reforma grande nele também. Eu quero te fazer uma pergunta para você, como o prefeito, já que foi e agora como está saindo como vice, porque precisa, você disse que quer buscar a retomada do caminho para a Carnalbeira e você, a tua humildade faz você aceitar o vice. Bom, me fala um pouco dessa ligação de Carnalbeira e Floresta. Por que que essa enhaca não sai para melhorar essa coisa aqui? É o governo federal? Tudo bem, mas por que que não é uma batalha? Porque nós temos deputados regionais aqui, meu Deus. Doutor, fala um pouquinho sobre isso aí, doutor. Quem mais sabe desse assunto sou eu, pastor. Então, manda aí. Eu corri muito atrás de... Vem comigo. Eu corri muito atrás de Paulo Câmara para essa estrada sair. Mas eu aperiei tanto Paulo Câmara que já estava enjoado, ele não podia me ver. Quando ele me via, ele dizia, a porra da tua estrada vai sair, Neto. Eu sei que aperiei tanto ele. vai em Brasília, veja com a bancada federal de Pernambuco, vê se eles botam a emenda deles para essa estrada. Fui lá, falei com todos os deputados federais. Eu disse da necessidade, da interligação de estados que essa estrada leva. Meu Deus. Do isolamento que o nosso município tem. E eles concordaram. Eu sei que, resumindo, nós fomos em um encontro de prefeitos em Afogados e de Engazeira e quando o governador desceu daquela van, a primeira cara que ele viu foi a minha. Aí disse, tua estrada vai sair, Neto. É uma coisa tremenda isso aí. Eu digo, governador, aí nós isolamos um pouco assim, já mais tarde. O governador baseado em que o senhor disse que a estrada vai sair? Aí ele disse, eu arrumei 10 milhões. Mas, no ano anterior, eu já tinha dito a ele, governador, se o senhor arrumar recurso o ano que entra, como é que o senhor, sem colocar no orçamento do Estado, como é que esse dinheiro vai valer? Ele não vai valer, ele não vai ter sentido nenhum porque ele não está adotado. Com certeza. Então, ele colocou no orçamento do Estado 10 milhões. Quando foi no ano seguinte, ele conseguiu os 10 milhões. Aí disse, olha Neto, arrumamos os 10 milhões. Eu digo, então vamos dar partida. Não tem problema, vamos botar os 10 milhões em jogo, vamos fazer 10 milhões de pista. E ele veio para a Carnaubeira e deu a ordem de serviço e a obra começou. No ano seguinte, eu no pé dele, futucando, porque eu não queria que a obra parasse. Futucando. Aí ele liberou mais 17 milhões. 17 milhões. E eu correndo atrás de secretário, secretário de transporte sem querer. Eu ia no governador, o secretário não quer a obra, não. O governador disse, quem manda sou eu, eu vou mostrar a ele que eu faço a estrada de Carnaubeira da Penha. E eu no DNR, e eu na Sã, a empresa, para eu ver qual foi o problema, qual era o prejuízo dele, se tinha condições de reativar, de reativar as condições de ela voltar, a licitação, se tinha condições de reativar a licitação. Eu corria feito doido atrás dessa estrada. Resumindo, resumindo, eu investi 27 milhões nessa estrada. Quando eu saí da prefeitura, acabou o brigador, o pidão, acabou aquele caba que corria atrás da estrada, pastor. É quatro anos que a estrada está no mesmo lugar de novo. É tristeza. É tristeza. Então, fazer o quê? O que a Lizinho tem que fazer? A Lizinho tem que, a partir de janeiro, correr atrás dos pontos principais para a Carnaubeira da Penha, que retome o desenvolvimento e o crescimento. A água, a estrada e outras coisas que tem que correr. Vamos entrar nesse exército. O exército brasileiro tem que vir. Então, nós temos que saber muita coisa brasileira que nós podemos melhorar. Doutor, Ibope está batendo lá em cima. Tem tudo para caminhar triunfante. Quero que você leve minha saudação ao Lizinho. E eu estou esperando ele aqui. E o café no bule está aí. Então, eu admiro o senhor pelo seu caráter, sua ética, sua conduta, seu comportamento de pessoa e ser humano. Que está voltando, falando que quer essa Carnaubeira de novo nos trilhos que você sempre quis. Que a família toda é realmente a bênção na sua vida. E deixe suas saudações finais, ter o abraço. Fale para esse povo todinho que está te vendo. E eu sei que vai ter muito compartilhamento. E fale mesmo. Porque é necessário que se apresente o candidato. também estou abrindo para o Lizinho e depois vou chamar, vou ver se o doutor Manuel vem também e nós vamos ter um bate-bota. Não vou colocar frente a frente que isso não é ético mais. Esse negócio de plano de governo, isso é para encher linguista de pobre. O camarada tem que ter na cabeça o que eu vou fazer com a cidade. É igual floresta que é arrebentar tudo, o prefeito está escondido lá igual tatu, mas nós precisamos mexer. E é projeto de governo, fizeram um debate em falta de um profissionalismo também dentro da entrevista da reportagem, foi muito grande e virou uma pandemia de briga. E eu queria e eu quero fazer a entrevista como nós dois estamos fazendo. Essa é uma coisa maravilhosa para a Carnalbeira saber que realmente tem um homem que tem já um mandato, tem dois e veio aqui para mostrar para vocês a verdade. Porque eu não acredito que seja um homem de um caráter desse mentiroso. Então, estou colocando aqui a prova, a verdade de frente com a verdade. E eu quero que você fale para esse povo e dê suas despedidas finais. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que você está dando para que a gente possa mostrar a realidade e mais uma vez também congratular a sua pessoa por ter essa iniciativa de abrir essa TV aqui em Floresta, com uma abrangência tão grande dessa. Esse aqui é o Silcio Gilson, Ronaldão, pastor. Esse é um programa, daqui a um dia eu vou chamar o senhor na próxima. Papo reto, esse vai ser bom. Então, pastor, quero só aqui dar meus agradecimentos a você conceder esse espaço para que se falem, porque quando a gente fala, lá fora nós estamos analisados, né? Nós estamos analisados. vai ter uns que acham que não é por falta de conhecimento. Com certeza, Jesus não agradou a todos. Tem uns que não vão achar que é mentira porque não tem o conhecimento. E ainda que nós não falamos de nepotismo. Mas vamos deixar para o Elisinho. Elisinho. Então, agora quero olhar para meu povo de Carnalbeira. Eu falei o tempo todo direcionado ao pastor porque o pastor é quem estava me entrevistando. Eu não poderia estar respondendo ao pastor olhando para vocês aí. O que eu quero dizer a vocês que do jeito que Josué seguiu com seu povo para a Terra Prometida é o que nós esperamos. Nós esperamos junto com Elisinho encontrar a Terra Prometida. E é Deus que está nos orientando, nos conduzindo. Então, Deus juntou Josué e Calé. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, todas as minhas palavras aqui, elas não são um terço do que eu tinha que mostrar para vocês que nós fizemos dentro do nosso município. Vamos, estamos numa luta eleitoral e democrática onde vocês usam a internet para tudo, para dizer a verdade e outros para mentir, mas tudo bem, não quero saber disso. Quero dizer que nós estamos bem avaliados perante a opinião do povo e que, junto com Elisinho, a partir de janeiro, nós vamos fazer uma Carnalbeira melhor. Lembrem aí das praças verdes, olha aí a cidade limpa, olha aí os professores satisfeitos, olha a frota nova, olha aí as estradas com manutenção anual. Então, tudo isso vocês têm que avaliarem se vale a pena a gente dar continuidade a esse governo ou não. Ou se o governo que está aí, que deixou tudo desabar, tudo acabado, se vale a pena continuar, aí cabe a vocês, ao povo. agora me coloco aqui na mão de vocês, no pensamento de vocês, junto com Elisinho e meus candidatos a vereador, para que a gente possa mostrar que a partir de janeiro do ano que entra, Carnalbeira ressuscitará. Fica com Deus todos vocês, um abraço, um beijo no peito de cada um e guarde que a gente ainda vai ter mais novidade para apresentar a vocês. Uma boa noite para todos. Muito bem, povo brasileiro, nosso Pernambuco e a nossa querida cidade de Carnalbeira da Penha, Floresta do Navio, levando essas cidades adjacentes e nosso povo está aí unido em politizar, mostrar para você como é feita a TV Floresta. Verdade, olho no olho. E é isso que nós precisamos ter, uma chuva de honestidade nessa região nossa. E nós vamos estar lutando e obrigado Brasil, fique com a gente e vai, chuva de honestidade. não vou enganando a gente secando o verde da irrigação ou horror. Não, eu não quero gente de caridade, só quero chuva de honestidade olhando as terras do meu sertão. Ei, olha lá, fica com Deus, Brasil!